Grande partida amanhã, nós temos a imagem do treino da equipe croata, a seleção que vai disputar a semifinal contra a equipe de Lionel Messi. Dois craques em campo amanhã, hein? Modric e também Lionel Messi amanhã vão fazer, portanto, a semifinal que o Brasil poderia estar disputando, não é? Pois é, exatamente. A seleção brasileira, todos os brasileiros ainda chateados pelo vacilo que a seleção brasileira teve durante o jogo decisivo contra a Croácia. E agora as coisas vão caminhando para os lados da Argentina, que começou desacreditada com a derrota na estreia, depois conseguiu com muito sufoco a classificação. O avanço da Argentina também não foi nada fácil, diga-se de passar, está ganhando 2x0 da Holanda, tomou o empate, né? E, é claro, a equipe da Argentina passou nas penalidades, quer dizer, não tem jogo fácil em Copa do Mundo, não pode vacilar um minuto, dois minutos. O Brasil tinha time para ser campeão, com certeza tinha time para ser campeão. Então, fica aquelas críticas em relação ao Tite, mas vida que segue, o Brasil está fora de novo, infelizmente sai da Copa do Mundo e nós teremos que curtir agora os outros jogos.